Câmera Fã Oferecimento Uninove A universidade que mais investe em inovação, qualidade e empregabilidade Inscrições abertas A gente recebeu aqueles Pop F Um Pocket Socket A gente foi fotocinado com esse brinde aqui, ó Uma faculdade muito boa Olha o brinde que a gente ganhou Uninove, hein? Veio da onde? Da Uninove A Uninove é... É! Gente, eu não acredito! A gente ganhou presentinhos da Uninove Thanks, Uninove! Você é maravilhosa! E é bom que se você gosta de tomar no canudo Você não vai ficar usando aqueles canudos descartáveis Você já ajuda o meio ambiente Parceiro, a Uninove é sempre 10